Nosso tempo é sempre tempo de conquista, manter acesa a chama da união Que faz da nossa gente a nossa irmão, nosso irmão Minas vai cantar o novo tempo que virá e refazer a vida E reliver a casa do amor, o trem mineiro A alma livre desse nosso povo, que só a união constrói de novo Minas vai se unir e Minas vai cantar, com Hélio Garcia eu vou e sei que vou ganhar Minas vai se unir e Minas vai cantar, com Hélio Garcia eu vou e sei que vou ganhar